Opa, opa, presta atenção gente, toque certo, ó minha contagem, veja, um, dois, e lá vão, não adianta, não adianta, não tem jeito não Lá vem siri, lá vem siri esse menino, lá vem siri, lá vem siri esse menino Ele não gosta que a gente fique rindo Lá vem siri, lá vem siri esse menino, lá vem siri, lá vem siri esse menino Ele não gosta que a gente fique rindo Ele não gosta que a gente fique rindo Ando de lado, porque sou desconfiado, você precisa se esforçar pra me agradar Não sou nervoso, só sou muito cuidadoso, preste atenção que eu vou lhe explicar Eu sou siri, posso ser um grande amigo, seja decente e não tente me enrolar Se não belisco o seu dedão bem dolorido, não adianta nem chorar nem reclamar Fica calminho, se viririnho, eu não tô nervoso não Dá um sorriso, se viririnho Eu não dou sorriso não Fica calminho, se viririnho Eu não tô nervoso não Dá um sorriso, se viririnho Eu não dou sorriso não, bestado Lá vem siri, lá vem siri esse menino Siverino sou eu Lá vem siri, lá vem siri esse menino Ele não gosta que a gente fique rindo Ele não gosta que a gente fique rindo Eu sou do Brecht, sou um caba arretado Sou esforçado e gosto de trabalhar E o meu serviço é fazer tudo direitinho É o meu jeitinho, é melhor se acostumar Eu sou cirino, posso ser um grande amigo Seja decente e não tente me enrolar Se não belisco, seu dedão bem dolorido Não adianta nem chorar, nem reclamar Fica calminho, sim, menino Eu não tô nervoso, não Fica calminho, sim, menino Eu não tô nervoso, não Eu não tô sorriso, não, bestado Lá vem siri Lá vem siri, sim, menino Lá vem siri Lá vem siri, sim, menino Ele não gosta que a gente fique rindo Ele não gosta que a gente fique rindo Gosto de gente séria Lá vem siri, lá vem siri, sim, menino Sim, menino, sim, menino Lá vem siri, lá vem siri, sim, menino Sim, menino, sim, menino Lá vem siri, lá vem siri, sim, menino Sim, menino, sim, menino Até, até ficou ajeitadinho A canção Mas não gostei, eu vou querer fazer de novo Tchau, tchau 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 Tchau